... Eu não vou acreditar! para estudar o ato a solucionado distante de coisas, a direção. E o povo não faz um pouco, para o povo que fosse mas. Mas as pessoas são um desfile. A vida é um desfile, assim que o povo trabalha em que você não tem mais correntes a ser. Deus te abençoe. Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe. The world famous Papi Loue Ongava Sunday Ongo bolan li M.O.N Ni ongo wolewa Aman fokokan kwa emeji ni o Tori ala de ou ni o Ati chade ou ipe Ti o gabelo ba ti soro O xere ori itage kaka ou Ni soro Lone yi noni yi Bababa jideko sonko Afen do sorin family Base Ya oko bom fita Ema abo emabo Ti bababa papi loue fi setu dan Ti papi loue ba ti soro Tawa pi o gabelo Ya a mi Ala aja Ma a mi Ye ejide Mokin ingon Like seriously Ya a mi dadami Ongo Ya wa ejide fins E ino shi Odjo bi ini Ano ni abijeta E ino shi Ongo Afen do kouti Ongo E in shi Kukukun do na Ojo Odeni ti I 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 Amém. Amém. Sous-titrage ST' 501. e automatic alacrity e also me pa 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 wa peace babajide omoku